Uma família unida e em busca de explicações e justiça pela morte de um ente querido. Fernando trabalhava como motorista de caminhão e foi assassinado. E segundo informações, sem chance de se defender. O crime aconteceu no último dia, 1º de outubro, quando o Fernando Jesus de Almeida, de 42 anos, foi informado de que tinha um cunhado dele na cidade onde ele mora, que é Cris Chaz, que estava à procura dele. Ele, então, foi até a casa dos sogros para falar com o ex-cunhado. E, ao chegar na casa desse casal, ele já foi recebido pelo homem e recebeu uma facada. Ele foi socorrido, mas, infelizmente, ele acabou morrendo. Uma semana antes de tudo isso acontecer, tinha havido outras brigas relacionadas à divisão de terras. Mas essa história chegou a um final trágico e a família está reunida aqui em Goiânia, pedindo justiça, porque a informação é que esse cunhado já se apresentou para a polícia em uma cidade longe de onde aconteceu o crime e, infelizmente, ele já está solto. Aqui nós temos mãe, filha, familiares e todo mundo indignado com o que aconteceu. Até então, a gente não tinha contato de ninguém, informação de ninguém sobre, de fato, o que estava acontecendo. De lá para cá, a gente não teve mais nenhum tipo de informação da família de lá, das pessoas de lá. Era só boatos e a gente ficava daqui sem saber o que fazer. Infelizmente, chegou a notícia que ele não tinha aguentado o ferimento e veio a óbito. Foi para você que ligaram? Foi, foi uma amiga dele que ligou até então e me falou. A esposa dele não me ligou, não falou nada, não deu parte de nada. Ela me ligou, perguntou se ela já tinha sabido o acontecido, eu falei que não, o que tinha acontecido. Mas não me explicou se isso era briga, se era alguma coisa, né? A gente tem informação de que ele era muito querido pelos sogros, tinha aquela relação de pai e filho. Como que eles estão neste momento? Você tem informação? Eu estive em Crixá na terça-feira e eu não encontrei a sogra, encontrei somente o sogro. Aparentemente, ele estava bem, por incrível que pareça, mas a minha ida lá foi bem rápida. Então, a família, só consegui conversar com a cunhada do meu irmão, a irmã da minha cunhada, no caso, e com mais ninguém. Então, eu não tive muito acesso à família dele de lá. A gente está pedindo o mínimo de justiça, a gente está pedindo o mínimo, o mínimo, é justiça. Porque meu irmão se foi para uma coisa que ele não cometeu, ele não cometeu o crime. Meu irmão não era criminoso, meu irmão não era bandido. Todo mundo gostava do meu irmão, era uma pessoa querida. Onde ele ia, ele era bem-vindo. Aqui está o seu Antônio, pai do Fernando, 77 anos. Como é que essa notícia chegou para o senhor? Você estava em casa, estava na rua? Estava aqui, em casa, foi triste. Assustador. Tadinha, até emocionada, gente, mas com razão, né? Criou o filho com tanto amor, com tanto carinho. Olha aqui que rapaz bonito, né? A vida inteira pela frente, olhos verdes. E a família está aqui, ó, pedindo justiça. Vários cartazes aqui, todos pelo Fernando, pedindo justiça nesse cartaz aqui. Ali, queremos o culpado preso. E aqui, justiça. Meu senhor, né? O senhor está lutando também pela justiça. O rapaz parece que se apresentou numa delegacia, contou a versão dele, né? Que não seria a versão verdadeira, segundo vocês, né? Essa família foi para as redes sociais pedindo socorro, pedindo justiça, pedindo ajuda. E aqui nós estamos, porque vocês querem justiça. Com certeza. Ele era um cara muito querido por todos. Então, acho que o mínimo, o mínimo é a gente colocar o culpado atrás das grades. A família suspeita que seja ciúmes do sogro, já que o Fernando era muito amigo dos sogros. E também há suspeita também aí de disputa por terra, de uma herança, onde os responsáveis ainda estão vivos. O suspeito do crime se apresentou na delegacia de Aragarças, com um advogado. Ele foi ouvido e liberado. Para o delegado, alegou que agiu em legítima defesa. Agora, a polícia civil investiga o que teria motivado o crime e ainda está ouvindo testemunhas sobre o caso. Fernando deixou três filhos e uma família dilacerada. A mãe da vítima faz um apelo emocionado às autoridades para que façam justiça pela morte precoce do bom filho que ela teve. Minha vida acabou. Eles falam que leva um pedaço, mas de mim levou tudo. Eu só peço justiça. Põe esse cara. Atrás da grade, se houver ainda uma justiça nesse Brasil, nesse mundo, que faça justiça.